Tantas ameiras se faz por este mundo perdido Não falar eu em mulheres Oh Sara, não digas isso O meu ramo do mal me quer Sabes se pegar com elas Querem com um lado qualquer Nas notícias tão vivas Todos os dias de manhã Sabes porquê que eu te digo Horas boas, horas mais Maior é o que tu querias Meu anjo não vou ter tempo Porque daqui vou-me embora Sou massa do outro formando E um dia desvar por ela Quando eu tiver mais tempo Agora deixa-me virar Para esta Irene de Gaia De calças é mais ou menos Devia um dia ver de saia De saia que ela é bonita E canta bem à desgarrada Mas sem tirar a roupa Meu Deus, não prenda pra nada Passei as remarcas no corpo E como uma bata amassada Sabes vindo a sorte delas É que a igreja não é pasca Porque se não que eu em pouco tempo Ponha já a mulher à masca Eu não sou mulher pasca Eu não sou mulher pasca E eu já te vou responder E eu já te vou responder E eu nem vim daqui descalça Para só vim e mulher Olhei num que viro saia O meu rumo erropece Não venhas a ter a mala E olha o ônibus do mar Não venhas a ter a mala Não venhas a ter a mala E olha o ônibus do mar Vamos pra ficar lá por ela Deixar o marido pra trás Mas a foda de mala Olha, não importa nada De louvar um aquelho dela E agora a parada punta E agora a parada punta Foi isso que me lembrou Foi isso que me lembrou Tu estávamos daquele lado Foi assim que ela falou Foi assim que ela falou Ainda não me esquece eu Deixou-te lá de conversa Que toma um conselho meu Sou parceiro projetoso É mais que ele te decoteu Você quer cantar caralhão Nunca a outra me ocorreu Nunca a outra me ocorreu Quem está bem deixa-te lá de conversa Quem está bem deixa-se estar Então queres uma caçidela Depois não te venhas queixar Oh Duarte, tu atacas Oh Duarte, tu atacas Que é para não ficares com remorso E depois eu até te ajudo Arrancar o resto dos ossos Vão rezar do Padre Nosso Vão rezar do Padre Nosso E também a Ave Maria Que não me posso esquecer Boa gente deste dia Festa de Nossa Senhora Hoje nesta freguesia Vão-nos cantando e brincando E alguns te girar a mania Que chega ao mar aqui a rir-se Vão-me embora sem alegria Mão-me embora sem alegria Quem é vivo aparece Aquece-te bem-me sim Mas o teu homem não merece Se o ar-te fosse assim Barras de terra de buís Sabes que eu só num caminho Trabalho fazia-nois Aquece-te o corpo a esta Procando a chorar de fome E eu todo satisfeito Fazia um jeito ao homem Que nasceu só para o meio Meu coração reclama Está com o meu cão preguiçoso Sempre veita a luna a mão Mão Irã vai-te fora Sei que o teu nome é Maria Se quiseres matar a fome Da noite como devia Amiga, te lago, padrita Que é novo na freguesia Já tu ouçarei o final Com a enchumbada na asa Hoje lá de Vila Nova E anda para mim Eu vou-te dizer porquê Abre e fecha-te um canudo E eu fico todo contente Quando me chamam Que absurdo Olha-te lá do fator Se calhar falta-te tudo E eu em pouco digo tudo E eu em pouco digo tudo Ai, vai, me deu-me o céu Era uma minuzinha Era uma minuzinha E ai, vai, me deu-me o céu E ao meu lado, maitinho Olha, nunca me esquece eu Da mata-te de canção Olha, nunca me ocorreu E a cabeça está a ganhar Que tem mais um ano que eu E agora, ó, para ti mais, vinho E agora, ó, para ti mais, vinho É só isto que me resta É só isto que me resta Eu canto à minha unidade Isto faz parte da festa Mas aquela que tenha mais Meus amigos pouco presta Foi sempre a minha ideia E a cantar ao desafio Foi sempre a minha ideia Foi sempre a minha ideia O beijo cantar à bocada Que a irene não receia Com respeito à minha prima Com respeito à minha prima Ela até vai cair de cuia Ela até vai cair de cuia Mas olha, não torriamos O arroz ainda está a cuia Quando tinha a tua idade Era bem melhor do que tu E os colegas cais de cuia E os colegas cais de cuia Que eu tenho um bom companheiro Era melhor do que eu Se acaso fosses o primeiro Olha, o que tu tinhas de melhor E nem era o teu traseiro E em áfis de meirada Olha, não puxes por mim E em áfis de meirada E em áfis de meirada Esta é para ti do arte Pois és o meu camarada Se olha eu fosse para a tua casa Nem me ia importar nada E eu vou-te dizer porquê Digo a ti e a mais alguém Olha, se eu dormisse contigo Era como se dormisse sem ninguém Agora falaste bem Agora falaste bem Do teu modo natural Porque sabes como artista O trabalho não fica mal E os que andam a aprender E os que andam a aprender Vão outros para o hospital Agora eu estou contente Do modo que aqui eu vi Sou artista há muito tempo Só não foi que não cresci Em casa não tive tempo Que é verdade que te juro Mas disso pouco me importa Sou rico no meu futuro Mas vou-te dar um conselho Para a minha casa não vai Que lá só tem animais E fama dos fracos rapaz Mas deixa-te estar na tua E para a minha casa não vais Que eu vou-te dizer porquê E com mais palavras fatais Não estou para pagar castigo E terminizar os teus pais Antes quero a Irã Está a ficar velha demais Mas ainda tenho a língua boa E mãos para dar aos pedais Somos todos iguais Somos todos iguais E treta-lhe em gana E treta-lhe em gana E ela não acaba o meu quarto Ela quer ir para a tua cama Olha se não cresceu mais Não foi por falta de nada Que a Irã lhe adivinha Diz-se-lhe salvo o padrinho Que a Irã lhe adivinha Numa queda na tua casa Uma sala para a cozinha Tu fazes um bom negócio E ela vai comendo na minha Milagrosa Santa Justa Para dar-lhe mais um buvadinho E a ver-te a coisa sem justa Se viesse para este lado Não comia a minha Não comia a minha cruz Mas a minha não me assusta Mas a minha não me assusta Pois estou do vosso lado Pois estou do vosso lado Estes bem é para ti doarte És a pista do meu agrado E ainda basta uma das tuas E ele cresce mais um bocado Contigo vou aguentando Contigo vou aguentando Digo a ti a mais alguém Digo a ti a mais alguém Encomigo ou à tua custa Ela só diz o que lhe convém Mas olha ela sem ninguém O meu povo não é ninguém Agora falaste bem Agora falaste bem Como uma quadra certinha Que a casa da da Irã Está sempre bem arranjadinha Diz ela que come ali Talvez já está lá midinha Na minha nada me admira Diz que em maço canta a polpa Cada soma-me com outro E uma mulher com outra Anda o mundo ao contrário Não há no fim de minha gente Qualquer dia vamos ver O povo a não andar para a frente Anda tudo de marcha atrás Para a coisa ser diferente Quando um dia acontecer E se ainda houver o desafio Perdoe-me nunca muito mais E até-me fogo no rio Porque o mundo está perdido Na verdade foi uma gente Ficamos até em dúvida Se é saúde ou está doente E tu ouçara de Gaia Meu falar é português Se fosses para a minha casa Tu eras boa ou outra vez Assim não prestes para nada De tanta maneira que fez Menor como ela disse Me cantava com Sertina Em tempos que foi melhor E botou a cara à sua prima Não levou tanta a maçadela Se calhar com alguém por cima Agora ganha a barulha Com a estrada e fraca caga Vai comprando outra roupa Que lhe traz a vestida é velha Vai para a casa de perdeira Vai para a casa de perdeira E eu não te digo bem nada E eu não te digo bem nada E eu já te vou responder Qual a tua ala tá amassada Não nos tenhas preocupado E devagarinho e bem Não nos tenhas preocupado Apesar dos seus pequenos E hoje estás ao meu lado És o mais amassado do que eu É comum por todo lado Somos pontos principais Para ti ao estar a destina Somos pontos principais Somos pontos principais Voto logo é rolar Vamos ver quem pode mais Com respeito ao traseiro Foi isso que me pareceu E agora para a volta, amigo Tu vai um conceito meu No fim de lá para a galha Que pode estragar o teu Que pode estragar o teu